Um jovem denuncia que levou socos e pontapés durante uma abordagem policial. Ele acusa os PMs de racismo. O rapaz é filho do ativista religioso Ivanir dos Santos. Veja na reportagem. Rodô. Eu achei que eu fosse morrer ali, eu achei que eles fossem me matar, de fato. O policial estava muito, 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 muito alterado ele. Eram quase oito horas da noite. Três policiais militares faziam uma blitz na estrada dos Bandeirantes, uma das principais vias da Zona Oeste do Rio. O que era para ser um trabalho exemplar, virou uma ação criminosa. Soco, tapa na minha cara, chute na minha perna, me xingando de crioulo safado, né? De marginal, de bandido, que eu estava voltando da praia, que eles estavam trabalhando. Por isso que o Brasil está nessa c****, tá? E o tempo todo que ele me batia, eu falava, ó, você está me batendo aqui, né? Mas eu vou na delegacia quando eu sair daqui. Ele pode ir na delegacia, seu crioulo, seu safado. Aí o outro já gritou de lá de fuzil em punho. Meu nome é esse, se você crer na delegacia, vai, seu safado. Segundo a vítima, o agressor é um policial militar que também é negro. Estatisticamente comprovado, as pessoas negras são agredidas nesse tipo de abordagem por policiais militares. Enquanto o policial fazia revista, outro apontava a arma para Renato. O terceiro cuidava do trânsito. Todos são lotados na UPP da Cidade de Deus. Bruno também estava dentro do carro com Renato, mas o tratamento foi diferente. Eu estava dirigindo e minha esposa no carona. Eu passei pelo policial. Quando ele avistou o Renato no banco de trás, é que ele faz sinal para o outro policial parar o veículo. Então, inicialmente, a gente percebe que existe uma diferença no tratamento. A testemunha revela que foi ameaçada por um dos policiais. Eu estava um pouco mais tranquilo porque eu não tinha sofrido a agressão, né? Então, nesse momento, eu retorno para falar com o policial e ele deixa bem claro para mim, ó, eu vou liberar vocês, mas eu vou anotar o teu telefone, eu quero todos os seus dados, identidade, CPF, endereço. E se ele der parte, se ele levar para frente e fizer o registro, a responsabilidade é sua e você será cobrado por isso. Ao registrar o caso na delegacia da região, a decepção foi ainda maior. Fui, né, atendido por uma inspetora, né, uma inspetora que estava lá. Eu cheguei, contei o fato, ela falou para mim que eu teria que ir no batalhão. Foi onde eu falei, minha senhora, na estrada dos bandeirantes ali, todo mundo vendo, eles me bateram do jeito que me bateram, me agrediram. A senhora não acha que se eu for no batalhão, eles não vão me matar, não? Aí lá, mas o procedimento é esse. O registro só foi feito após a intervenção do pai da vítima. Para a surpresa da polícia civil, Ivanir dos Santos é conhecido como um dos ativistas do movimento negro. Nos dois momentos você vê como é que o cidadão é tratado, né? Você é tratado de uma forma violenta, racista, irresponsável por um mal policial, numa abordagem de uma blitz, né? Essa é uma má atitude, uma má conduta policial, não é a conduta correta, você está tratado de um cidadão. E depois, na delegacia, como cidadão também, você não é levado em consideração a dor que estava ali. Você quer humilhar um homem, é dar um tapa na cara de um homem. Você sabe que isso humilha qualquer pessoa. A agressão a Renato aconteceu cinco dias antes do feriado da Consciência Negra, comemorado nesta segunda-feira. Ninguém aceita uma atitude como essa como uma atitude banal. Alguns podem não reagir, e às vezes o seu silêncio contribui para que uma má atitude dessa permaneça na sociedade, ou nas instituições, mas uma ampla parcela não. Se você observar no dia de hoje, todo o 20 de novembro, esse tema é um dos temas mais colocados, que é a da violência de setores policiais contra a população negra. E para mim, o mais triste entre tudo isso, que o policial também é negro. Por mês, pelo menos 97 casos de racismo são registrados no Rio de Janeiro. Os anos passaram, mas o combate ao preconceito ainda caminha lentamente. Na Zona Sul, quando você aborda um menino branco, ou mesmo na Zona Norte, um menino branco, você pensa duas vezes, porque você não sabe a família que está por trás dele. Os negros é diferente. Você acha que, na verdade, não tem uma instrução, não tem uma consciência, não sabe como funciona o Estado. O Ministério Público vai acompanhar o caso de Renato. Enquanto aguarda por justiça, o professor de jiu-jitsu tenta superar o trauma. É uma dor muito grande. Eu choro toda hora em casa quando eu lembro disso. Estou com uma dor imensurável. Estou com uma dor imensurável.